Pense numa música muito conhecida. Poderia ser Beethoven ou Beatles. Mas estamos falando de Missão Impossível. Nos quatro cantos do planeta, quem ouve esse tema sabe que lá vem Tom Cruise correndo perigo. Em Novo Arranjo, a música famosa cria o clima do sétimo filme da franquia, que estreia esta semana. Christopher McQuarrie, que dirigiu também as duas aventuras anteriores, em 2015 e 2018, garante que a de agora é mais nervosa ainda. Com Tom Cruise não tem limites, então somos cada vez mais motivados. Acerto de Contas Parte 1 é o nome. Pois é, os idealizadores acham que o material é tão incrível que pela primeira vez vai ser dividido em duas partes. Os fãs já estavam ansiosos, porque a Covid atrasou o cronograma todo. A Itália, principal cenário de acerto de Contas Parte 1, foi o primeiro país, depois da China, a se tornar epicentro da pandemia. Mas agora, Roma brilha de novo, linda, cheia de turistas. E foi justamente em Roma que o eterno Tom Cruise recebeu o Fantástico. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Eu comecei perguntando sobre essa ansiedade do público. E ele confirmou que a espera vai ser recompensada. É um filme luxuoso, com mais ação, a história maior. É tão bonito que tivemos que dividir em dois. Custo estimado, 290 milhões de dólares. Quase um bilhão e meio de reais. Foi um filme pensado para bater recordes de bilheteria? Eu realmente não penso nisso. Eu penso em como posso entreter o público. Porque, em primeiro lugar, eu também sou público. Eu vejo filmes no cinema. Eu gosto de me sentar numa sala de cinema, comendo pipoca, olhando as pessoas que estão lá e aproveitando essa experiência comunitária. É disso que eu gosto. Missão para Ethan Hunt, o personagem de Tom Cruise, e a equipe dele. Rastrear uma nova e aterrorizante arma que não pode cair em mãos erradas. Como sempre, a humanidade agradece. Tom Cruise é conhecido por dispensar do Blaze. Já passou muito perrengue desde o primeiro Missão Impossível, em 1996. Seis, mas dessa vez, se superou. A equipe construiu uma rampa no alto de uma montanha na Noruega, de onde ele se jogava com uma móvel a 1.200 metros de altura. Depois de meses de treinamento, Tom Cruise despencou, colado a um paredão rochoso, até abrir o pequeno paraquedas a apenas 150 metros do chão. Nas filmagens, saltou oito vezes, para garantir as melhores tomadas. Os enquadramentos perfeitos. Fiz oito vezes, foi. É muito divertido, mas muito perigoso. Eu gosto da sensação, mas dou um passo de cada vez. Eu quero ser muito competente e muito habilidoso no que eu faço. Depois da tristeza da pandemia, as ruas, dessa vez, foram esvaziadas por um ponte. Não à toa, Tom Cruise escolheu Roma para lançar a divulgação do Missão Impossível 7. A capital italiana parou durante as gravações. Cartões postais, como este aqui, a escadaria da Praça de Espanha, viraram cenário de uma sequência cheia de adrenalina. A perseguição de carros, um clássico nos filmes de aventura, é um dos pontos altos. Tom Cruise guiou com uma mão só. A outra estava a algemada Grace, personagem de Haley Edwin, uma trapaceira habilidosa. Perguntei se a continuação deste acerto de contas, parte 1, pode ser o fim da franquia. Tom Cruise desconversou, mas deu uma pista quando eu quis saber se um Missão Impossível filmado no Brasil seria uma Missão Possível. Eu e o diretor, McQuarrie, já conversamos sobre isso. Como filmaríamos no Brasil? Onde? São coisas que a gente pensa, sim. No fim, o assunto que não pode faltar quando um entrevistado é Tom Cruise. Qual é o segredo de tanta energia e coragem aos 61 anos? É o interesse pelas pessoas e pela vida. Eu sempre fui assim, curioso. Faço filmes há 44 anos e aprendo todo dia. Nunca acaba. Eu acho que é isso. A música continua tocando. A música continua tocando.